E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile Ó, aqui eles mudaram a capa Então faz muito tempo que eu não jogo, eu não posto vídeos do Lorde's Mobile Acho que faz mais de um mês mais ou menos Então eu vou estar mostrando as novidades referentes da minha base Então, a grande novidade que nós temos nesse vídeo é que Meu, quase tudo assim já está no level 25 de construções Construções principais, então uma de cada level 25 Tudo isso aqui eu fiz level 25 De construção paga eu finalizei isso aqui, o Battle Hall O Prisão E só está faltando para mim o Altar Colocar o Altar no level 25 Para poder upar o Academia 25 e consequentemente ter as tropas T4 Então eu acredito que Para mim assim, falta Gema Então o problema aqui é Gema para poder upar o Altar Então eu estou pensando que vou prestar pelo menos de uns 100 mil gemas 100 a 150 mil gemas eu acho Não sei se meu cálculo está correto Eu acho que uns 150 mil gemas eu vou precisar 150 ou acho que estourando 200 mil para poder upar o Altar Então finalizando o Altar eu foco no Academia 25 e consequentemente as tropas T4 Então de pesquisa eu tinha bastante esses Tecnolabels Aros Tecnológicos Acho que em Português Então eu gastei Toda pesquisa aqui do militar está tudo full Eu não consigo fazer mais porque precisa do Castelo 25 Do Academia 25 Então de pesquisa militar eu já upei tudo Pesquisa de monstro também Eu usei usar os tecnológicos e eu deixei tudo upado Então eu não consigo upar mais por causa do Academia Então eu preciso do Academia 25 para poder upar O que mais que eu fiz de coisa que é relevante Familiar eu destravei o Pacto 3 Acho que foi há uns 2, 3 dias atrás Então eu já desbloquei o Pacto 3 De familiar Então o Pacto 3 assim Eu demorei Eu fiquei focando no Pacto 2 Mas a dica que eu dou para vocês é focar no Pacto 3 Porque tem uns familiares bem interessantes Como? Deixa eu ver Deixa eu mostrar Ó Griffon Geralmente a pessoa usa bastante esse família para ataque ou para defesa Falar que o Inoceros também talvez é bom para você Ó Você ganha 10% a mais de Cavalari Então são coisas assim muito boas Né? O que mais? Capacidade da Exército aumenta também 35% Então é um familiar que vale a pena Griffon Max Então Então Máximo de 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 Capacidade do Exército aliado Né? Então isso aqui Velocidade de treinamento E Que mais? O que que é isso? Recall Troops Você pode voltar a tropa Dentro de 50 segundos Eu não sei o que que é isso Né? Mas O Griffon é bom para ataque se eu não me engano Eu vejo que o pessoal usa muito, muito desse aqui Ó Aumenta em 200% por 10 segundos Quando 10% das suas tropas morrem Nossa Isso aqui é muito bom Né? Nos servos Nossa Não tem o talento Não sei porquê Talvez a gente tem que usar alguma coisa para Ativar, né? O desse aqui Aí Eles sempre falam para você focar no No trapaceiro Né? Que ele tem algumas coisas assim Ele dá estrelas sagradas Que tipo Meu Você tem que comprar com gema Para você ganhar estrelas sagradas E aqui você vai estar ganhando de grátis Entendeu? A cada 2 dias Se você deixar no level 10 Esse aqui Meu Você ganha 10% a mais Né? Do Do ataque do Do atirador Esse aqui Velocidade de pesquisa Que também é bem interessante 5% é bem riquinha Mas É alguma coisa assim Que ajuda Tem esse aqui Né? Que Gremlin Que é outra família Que eu estou evoluindo Que ele dá Gemas Né? Aleatório Mil a dois mil gemas Pô É É É Coisa boa Entendeu? Esse aqui Velocidade de coleta E Velocidade de construção Mas Eu acho que daqui pra frente Eu não vou Não vai ser tão necessário Porque já estou quase Rupando todas as minhas construções Né? E outro Eu acho que talvez é o Cadê? O Goblin Né? Que ele dá Meu Ele dá Ouro É isso que eu estou Tentando desbloquear Produção de ouro Esse aqui É Até que vai Esse aqui Velocidade de coleta Esse aqui até que vai também É interessante Né? Então Vocês podem ver que No meu ginásio Eu estou Eu estou focando Nesses dois Né? Então deixa eu colocar aqui O set de De familiar Aí eu vou Rupar esse aqui O que mais? Tem uns pato 3 Finalizando Né? Então eu vou dar uma Acelerada Aí eu vou colocar Mais pato 3 Caralho meu Ele consegue muito Belezinha Coloquei mais um aqui Pra Deixou destravar Aqui O pato 3 Que beleza Que beleza Então vai demorar Mais ou menos Um dia Ahn Que porta Alente Será que eu desbloqueei Que ele Aumenta em 15% O HP Ahn Não sei Tem uns talentos Que ainda Preciso dar uma estudada Né? Ainda não estou ficando Assim Tendo em familiar Isso eu vejo depois Por exemplo Eu não quero ficar Gastando Os Orbs Né? Você gasta Orbs Né? Então eu vou Ter que pensar muito bem Pra ficar Usando em familiar É realmente Bem útil E o que mais Que eu fiz Ó Esse aqui Ó Já tá Esse aqui Já tá no level 25 Esses dois Já posso colocar Também pra level 25 Esse aqui também Mas só tô esperando Porque Vocês sabem Que pra deixar Pro level 25 Você tem que gastar O Esse aqui Né? Então eu também Não posso ficar bobeando Né? O que mais? Esse aqui De gema Eu também O P até o máximo Né? Então tá no rendimento Meu Tá quase 105 Né? Então é uma coisa Assim que É bem Interessante Né? O que mais? Outra coisa também Agora eu tô focando Em familiar Eu tô tentando Destravar Estou fazendo Essas pesquisas Pra destruir Pra destravar O segundo slot De familiar Né? Tanto pra ataque E defesa Né? Então é É bem Bem útil E O que mais? Que eu ia falar Estamos agora Fazendo também Né? O festival De guilda Né? Então Ah esse aqui Verdeway Eu tô no Estádio 1010 Né? Mas eu Eu só faço assim De pouco em pouco Eu não tenho Muita paciência De ficar Fazendo esse Verdeway Ontem a gente A gente ganhou Olha O nosso foi o O quinto lugar Né? Esses dois Reinos Nada mal Só luar Quem ganha Bom Do nosso Da nossa guilda Eu fiquei no 17º lugar Né? Eu A gente invadiu Um forte Né? Então eu consegui Mais ou menos uns 600 700k de conto Né? E o resto eu consegui Junta Fazendo o farm Né? Então Não deu pra Junta muita coisa Esse cara aqui Ele conseguiu Bastante ponto Porque O pessoal Atacou ele Né? Se eu não me engano Ele conseguiu Segurar ataque Né? Então conseguiu Matar muita tropa Consequentemente Conseguiu também Muita pontuação Né? Então Ou você ataca Ou você segura Um ataque Que você consegue Também Ganhar muito ponto No KVK Tá? E a gente ganha Assim Tem uns presentes Interessantes O que mais? Deixa eu aproveitar Né? Pra farmar Né? Os 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 Gemas Eu vou Vou pegando Essas merriquinhas Depois eu acho Que eu vou dar Uma Realocada Né? No mapa E tentar Pegar os Os Que tem Né? De level 4 A level 5 Que dá mais ou menos Um 100 Ou 200 Ou 500 Entendeu? Quintas gemas Mas primeiro Deixa eu pegar Essas merriquinhas Eu preciso de Gema Pra upar O meu Eu quero desbloquear Logo Os Trapas T4 Né? Opa! Olha isso aqui Pegadinha Maldito Deixou 6 É um Velho Em vez Capacidade Capacidade Do exército Porque Acho que eu pei Um herói A upeia Perseguidora Então Ah Esses são os heróis Que eu tenho Agora Todos Dourados Quatro heróis No dourado Eu tô focando Agora na Na Perseguidora Né? Ah E tem uma novidade Né? Que Agora temos O mapa 3D Deixa eu ativar O Isso aqui Vou colocar o ativar O 3D Ó Uma coisa É De acordo com o horário Ele vai Escurecendo Ou Né? Iluminando Assim Né? Tem vezes que Depois ele fica a noite Então eles colocaram Algumas Melhorias estéticas Né? Outra novidade É que no A gente tá fazendo Festival de guilda Né? No festival de guilda Antigamente Pra ficar atualizando As missões Cadê? As missões Tinha que ficar esperando 30 minutos Aí agora Tá 15 15 minutos Opa Deixa eu fazer Essa missão De gastar 500 Mais demais Gosto de fazer Missão Rápida e fácil Então De 500 Eu vou pegar aqui De paúso Vou pegar Um De Três Quatro Cinco Um desse Então Já Bati Uma missão Aqui Festival de guilda Yeah Deixa eu ver Ah Esse aqui é muito chato De ficar abrindo 40 Baús misteriosos Porque você tem que ficar Esperando Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Ah não Esse aqui não dá Ah Eu não tenho Fiquei gastando Né? Pra ficar upando Altar Né? Então Vacilei Engraçado Quando eu tava Com mais de 100k de Gema Essa bosta De missão Não aparecia Nem a pau Né? Agora que eu gastei Esse jogo Tá de sacanagem Fica disponibilizando Um monte Né? Esse jogo É maldito 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 Aí Que mais? É Essa outra Novidade Deixa eu Deixa eu ver Aqui O meu É Eu só fiz Duas missão Até agora Eu tô querendo Uma de 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 Ninho Esse aqui CC19 Não dá É Não dá É Com Trapa T3 Não dá Eu só tenho Que ter Muita Trapa T4 Pra poder fazer Esse aqui Né? Que é Ninho 5 Né? Eu tô querendo Pegar o de De Ninho Né? Pra poder fazer Porque eu tô Sem essência Eu tô Tô com essência Zerada Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Ó Escureceu Né? Então essa é Outra frescura Que eles fizeram Eu tô sem aqui Os essências Pra fazer Né? Então é preciso Da missão Pra Pra poder fazer Deixa eu ver E aqui Festival de Gilda Missiones Missiones Ninho 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 Ah não Não Ninho 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 Ó Tem dois Pra aparecer Aqui Tem três Aqui Pra aparecer Eu não sei Se isso aqui É temporário Deixa eu ver Guildfest Ó 15 minutos Mas eu não sei Se isso aqui É temporário Porque mano 30 minutos Assim Demora muito E tu não fica brigando Pra pegar missão Né? Porque Da nossa guilda A gente estabelece Uma meta De só pegar A missão Acima de Oh Terminei aqui O trabalho do reino Missão acima De 100 pontos Né? Então essa aqui É uma das regras Que a gente tem Né? Cadê? 12 5 segundos Ninho 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 Merge 20 Pactos 20 Pactos Fazendo Quanto? 13 Não dá Eu tenho que acelerar Muito O que mais? Guild 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 Aqui em cima E a zerar 3 Infernal Esse aqui é difícil Melhor e 120 De poder Com construção É Esse aqui também é Um pouco difícil Ó Tem mais um aqui Que vai Zerar Vai Atualizar Ninho 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 assim é muito Requisitado É bem difícil Fique no top 70 Dos infernal Eu não consigo fazer infernal Tem que gastar muita gema Pra fazer infernal Vamos Vamos Ninho Vamos Ninho Se não saio Desisto Ah não Esse aqui tem que gastar Tem que comprar Alguma coisa O que que ele ia fazer Bom Isso aqui eu vou Deixo pra Depois Eu também não vou Ficar torturando Vocês Né Aí é bom Você fazer esse portal Né O Overdue Que você consegue ganhar Os itens Pra construção Paga E Tem alguns Ups Que ele dá Entendeu Ele dá Isso aqui Essas É Um por cento De alguma coisa Algumas bostinhas Mas pelo menos É Alguma Melhoria Pra Pra você Né Qual que é Melhoria Assim é bem Vindo Ó Esse aqui Vocês podem ver Que eles tem Ó Ó Esse aqui é bom Pra Destravar o altar Que eu preciso Entendeu Então Ele dá Algumas merrequinhas Pra você poder Completar As suas construções Pagas Que são Esse aqui Né Prisão Esse aqui Bater o hall Esse aqui Tá E O que mais Ah Deixa eu coletar 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 Aí precisa também Mata monstro Tô com energia cheia Uh Então Ó Vocês podem ver O mapa 3D Né Então Ó Ele fica assim Mais perto Quando fica assim Aqui Aí depois Ele fica Bem longe Né Então Eu não gostei Muito Porque você não consegue Ver Uma visão Assim tão Tão legal É interessante Ó Antigamente O vulcão Você conseguia Deixar o castelo Em cima do vulcão Né Mas agora Que eles colocaram Essa perspectiva 3D Não dá Tanto é que Antes da atualização Minha conta secundária Estava em cima Do vulcão Né Aí eles Realocaram De propósito Porque Não dá mais Para você colocar Aqui em cima Entendeu Aqui dá Aqui dá Para você Transferir Mas aqui no vulcão Não dá mais Entendeu Aí você É interessante Graficamente Sim Mas isso aqui Para jogabilidade Eu acho que Ele fica Meio afetado Né Você não consegue Ter uma visão Assim Do que que está acontecendo Entendeu Né Eu acho que O campo de visão Ele fica muito limitado E o que fica longe Você não consegue ver Muito bem Entendeu Ó Que ele já fica maior Entendeu Aí quando fica lá no fundo Ele fica pequeno Então Eu acho que A visibilidade Meio que prejudica No 2D Tudo mundo fica Com o mesmo tamanho Então Não sei Eu acho que Isso é a vantagem De você Deixa no 2D Tanto é que É isso que eu vou fazer Eu vou mudar para vocês Deixa eu Colocar Aqui as Para coletar As gemas Né Esse aqui é o mapa 3D Ele ficou mais Mais Bonitinho Né Ele fica de noite É Legalzinho Mas Utilidade Utilidade Zero Eu não achei Assim Grande Eles fizeram Isso só para falar Que fizeram Mas Eu achei Bem inútil Né Para ser sincero Uma belezinha Já fiz aqui Já estou coletando Aqui O que mais Que vai fazer Ah Eu peguei Esse aqui De abrir Todos os baús Em uma vez só Né Isso foi Porque eu Upei o meu VIP Para o 12 É o level 12 Que Ele destrava Cadê 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 Opa Opa Ao Guilty Gift Então Você não precisa ficar Apertando um por um Entendeu Coisa que Você tinha que fazer Se eu não me engano Na minha secundária É assim Né Porque ainda é VIP 11 Vai ter que ficar abrindo Um por um Um por um Né Mas aqui não Agora só apertei esse botão Ele abre todos Os presentes de uma vez Então Isso é uma das Grandes facilidades Né De se ter O VIP 12 VIP 12 Você consegue Com esses Essas pontuação Ó Ganhei mil aqui Isso eu ganhei Usando o familiar Que dá Pontos de VIP Que é Qual que é Qual que é O familiar VIP Ah Acho que é A Cadê Arpia Ela que dá O VIP Né VIP Points Né Então Se você tiver No 2B Foca na Arpia Que ela dá Esses presentinhos Do VIP Tá Então é uma das coisas Assim bem Bem interessante Nossa Que mais Que eu ia falar Do show Essas são as atualizações Que nós tivemos No período De um mês Ou mais de um mês Né O que mais Nossa Já vieram Aqui Nossa Que rápido Portal Para se fazer Ninho Deixa eu ver Guildfest Tem alguma Vecina nova Ou pouco Não Ah E Outra coisa Né Que Ah Deixa eu mostrar Como faz Para tirar O 3D Você vai aqui No settings Né 3D Balance Ele fala Com misto Mas eu Coloco Com 2D Então ele fica Que nem Antigamente Entendeu Não tem aquela Perspectiva De coisa longe Coisa perto Então Tudo ele fica Do mesmo tamanho Então para você Visualizar Os ataques Essas coisas É muito bom Então eu Se eu for jogar Eu só vou ativar Modo 2D E tudo fica Do mesmo tamanho Ficando aqui Aqui embaixo Ou ficando lá longe Né Então Eu prefiro jogar No modo 2D Que é O que era No passado É lógico Que eles melhoraram Alguma coisa aqui Os detalhes Né Deixa eu mostrar Aqui 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 tinha Vários espinhos Né Mas eles colocaram Essas pedrinhas Aqui Né Então É O que mais Deixa eu ver Que mudou Ó Ficou assim Deixa eu ver Como é que fica No 3D 3D Ó Ó Ó Ó Ó Como é que ele fica assim 3D É Deixa eu ver Como é que fica A base Olha Ó Ele fica assim Desse jeito Mas Pra jogar Eu vou Desabilitar O 3D E vou ficar No 2D Aí ele fica assim Sem graça Mas tá bom Mas tá bom Tem gente que fala que não percebeu Mas eu acho que tá bem melhor o 2D O que mais Deixa eu ver Preciso de ninho Cara Eu só não tô abrindo ninho Porque se sair o missão Eu vou ter que fazer De qualquer jeito O que mais Gema Gemas 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 Ontem peguei Nossa Uns 2 de Level 5 Mas eu tive que Parar Porque Entrou em manutenção Por causa dessa Atualização E o que mais Deixa eu matar Os monstros Aqui Level 3 Não Level 3 Ainda não consigo Matar Deixa eu matar Esse aqui Essa é a minha requiz Deixa eu ativar O meu set de caça Quem tá mandando Negócio Que eu faço O que mais Deixa eu ver Monstro Level 2 É Vou matar esse aqui E vai ser um Ataque Em conjunto Bon appétit Deixa eu ver Esse aqui é Esse Comecei Comecei Aí eu vou Atacar com a minha Principal E com a minha Secundária É bem legal Eu tô jogando Esse aqui Na principal Com o computador E a minha secundária Com o meu celular Então é bem legal Ué Sumiu Puts Eu não me atentei Que acabou o horário Ah Cacildes Eu não vi o horário Vai zerar Vai zerar Ai que Que droga Sem energia A toa Ah meu Cada um Aí depois Eu tô pensando Em fazer um Aleatório Ficar Realocando Aleatório Porque Tem vários Cantos do mapa Que você consegue Encontrar Gemas Ó Ó Né Você coloca assim Aleatório Ó Aí tem Gemas Entendeu Então até que Vale a pena Eu tô com vários Aleatórios Aleatórios Deixa eu ver O Nick Ó Tô com seis De pouco Então eu consigo Passe assim Avontes Né Então eu tô pensando Em fazer isso Pra Em prol De coletar Gemas E focar No meu Altar Ai que droga Estragou A minha festa Gemas 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 Gremo Gema Cremo 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 Gema Essa Essa eu tirei Do baú Gemas 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 Cadê Gemas Ah vamos Participar Do ninho Vai Ah Do ninho Tá pouca gente É Vai dar Z Vem Vai entrar Misiones Tem algum Misiones 50 Caracus Que mais Gente Então Vocês podem ver Que eu dei Uma boa Evoluída Aqui nas minhas Construções Assim De farm Também Já tá quase 24 23 Entendeu Então eu evolui Bastante E aqui De ouro Né De Né De Desse aqui É tudo Leve 23 24 Então tá bem Evoluído Então eu acredito Que Em um ou dois Meses Né Eu não vou mais Precisa fazer Construção Entendeu Porque vai ser Poucas Construções Entendeu Então pra mim Assim Vai chegar Um nível Que eu não vou Mais precisar Fazer Construção Então eu vou Começar a focar Só em pesquisa Entendeu Então chega Uma hora Que Você não vai Mais precisar De fazer Por que Existe Provoca Me E O que Mais A devia ter Entrado Nesse ninho Se mandar Tropa Agora Vai me Xingar Mas Com esse Aqui Não Passa Ninho 4 Mesmo Que seja Ainda T3 E T4 Mas Mesmo Assim Não Passa Vai Dar ruim Isso Aqui Vai Dar Feio O que Mais Eu Gastei Bastante Realocador Tô Com Realocador Também Eu Não Gosto De Usar Esse Relacador Gosto De Usar Só O Randômico Gastei Uns Dois Ah Outra Coisa Né Essa Semana Também É Uma Coisa Assim Triste É Da Da Nossa Guilda Né Que Eu Gostaria De Falar É Um Dos Jogadores Né Da Nossa Guilda Ele Faleceu Na Última Sexta Feira Que Foi O W Então É Um Cara Que Eu Conheço Ele Desde Comecinho Do Ano Conheci Ele Quando Estava No Castelo 23 22 A Gente Ficava Competindo Né Para Quem Chegar Quem Iria Chegar No Castelo 25 Né E É Lógico Que Ele Chegou No Castelo 25 Mais Ele Botava Dinheiro Né Então Ele Chegou Mais Rápido Ele Já Tirou Dos Trapas T4 Seu Bob Acho Que Ele Já Estava Tirando Trapa T5 Né Então Ele Era O Top Segundo Mais Acampado Acampado Assim Mas Para Sinal De Luto Né Mas Assim É Uma Coisa Bem Triste Eu Realmente Eu Oro Para Que Conforte Em Família E Com Certeza Eu Acredito Que Deus Receba A Vida Dele Que Possa Realmente Estar Num Mundo Melhor Né Então Eu Desejo Assim Tudo De Bom Pro WBR Né E Também Que Possa Estar Confortando A Família Do WBR E Outra Coisa Também Que A GENTE Ficou Meio Triste Que A GENTE TUDO MULO Tava De Luto Né Aqui Da Guilda Né Mas Veio Os Chineses Aqui As Chinesadas E Fizeram A Festa Entendeu Atacou A Secundária Dele Fizeram A Limpa Porque Tava Cheio De Recurso Né Se Eu Não Me Engano Ele Já Tava Com 600 700 Milhões De Poder Aí Quase Que Zeraram Né Agora Tá 319 Vocês Podem Ver Aqui No Jornal Essa Chinesada Aqui Eles Aproveitaram Fizeram 4 Rallys E De 62 Milhões De Poder Matou 2 Milhões De Tropa Fizeram Outro Rally Tirou 130 37 Milhão Outro Rally 128 Milhão E Outro Rally 73 Milhão Então Tiro Assim Muito Poder Então Realmente Até A gente Mandou Mensagem Para Essa Chinesada Falando Meu Respeita Um Pouco Porque O Cara Faleceu Né Mas Tudo Bem Os Caras Respeitaram Por Algumas Horas Mas No Dia Seguinte De Manhã Não Adrugada Eles Aproveitaram E Fizeram A Límpada Então É Triste Que Essa Chinesada Não Tem Consideração De Período Dilúvio Então É Isso Que Gostaria De Estar Falando E Outra Coisa Também É Que Outro Cara Da Kilda Se não Engano Acho Que O Nome De É Elias Sobre Um Acidente De Moto Né Então Tá No Hospital Então O Que Posso Pedir Para Vocês Que Estão No Canal É Orar Né Para Para A Vida Dele Né Ele Tá Atualmente Acho que Foi Atropelado Na Tava Ele Na Moto Foi Atropelado Por Um Caminhão Assim Motorista Fugiu Né Então Atualmente Ele Tá No Coma Induzido Mas Tá Bem Grave Então Eu Ora Realmente Pela Que Vocês Estar Estar Orando Para Para Vida Dele E Dizem Que Mesmo Recuperando Talvez Ele Não Consiga Andar Então Uma Coisa Assim Que Tá Bem Pesado Assim Bem Triste Né Então Dois Dois Acontecementes Aconteceu Né Nossa Guilda Então Eu Peço Assim Coração Para 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 Todos Vocês Então O que Mais Deixa Eu Mostrar Aqui Aqui A Tentando Matar Aqui O Monstruo Level 2 Aí Matando Level Esse Monstruo Level 2 Acho Que Vídeo Que Já Deu Tá Bem Longo Aqui Então É Mais Para Mostrar Aqui Sobre Novas Atualizações Do Jogo Aproveitar Também Para Mostrar A Minha Evolução E Comentar Algumas Coisas Que Aconteceram Na Nossa Guilda Que Realmente Assim Tá Bem Triste Né O Pessoal Da Guilda Assim Tá Bem Triste Por Caus Dessas Duas Notícias Que Mais Deixa Matar Esse Monso E Vou Dar Uma Finalizada Aqui Na Gameplay Qualquer Coisa Vocês Comentem Assim Deixem Os Comentários Deixem Like Ou Dislike É É Mas Eu falo que ontem Tava 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 Pesado Quando Eu Fiquei Sabendo Do WVL É Bem Triste Bem Triste Vamos Vamos De poucas palavras De poucas palavras Ele não falava muito aqui no chat Aí a gente descobriu que era uma pessoa de 50 anos Mas o cara era bem forte assim bem ativo né Ele sempre ficava online aqui no jogo Mas veio acontecer isso aí Bom Já Finalizamos aqui Matamos um Monstro Level 2 Deixa eu Colocar aqui o Meu 7 De De Farm Que Reduz O máximo de Aumenta a produção de De Comida Então Vou deixar assim Feito E também não vou ficar torturando vocês né Nesse vídeo porque Agora eu vou dar uma farmada na gema Eu vou usar os Os aleatórios Eu vou ficando Vou ficar farmando Gemas que estão Espalhados No mapa né Então vocês podem ver que ainda tem algumas Gemas Então Vou dar uma coletada Geral né Eu acredito que os Levels 5 A chinesada já deve ter Feito a limpa né Mas eu vou pegando esses de level 1 Que também É É É alguma coisa né Preciso de gema realmente Pra poder O palmeu altar Tá Só vou dar mais uma Olhada aqui Se tem algum Algumas missões legais Não Não tem Só vou esperar de 17 segundos Opa Hummm Não 8 segundos Bom Eu acho que eu vou participar desse ninho 2 Esse aqui Infantaria Cavalo Vamos mandar cavalo Vamos mandar cavalo E outro ninho 2 Eu vou mandar Da minha secundária Vou mandar também da minha secundária Então é isso gente Espero que vocês gostem Da gameplay né Dessas Novidades Deixe seu like Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal